Mas quem está no topo também pode cair E quem hoje chora amanhã pode sorrir Como a roda gigante É assim a vida, a hora você está embaixo Outra hora está em cima e então persiste Vim lhe fazer esta humilde barriga, senhor poesia Digo, digo Vim lhe fazer esta humilde poesia, senhor barriga Você que mesmo sendo o dono da vila Nunca teve o rei na barriga Pois antes de vencer na vida, foi pobre um dia E nunca deixou de trabalhar para evitar a fadiga Afinal, não dá para empurrar a vida com a barriga Nem deixar o enhonho de barriga vazia Aliás, você o enhonho é imagem e semelhança Mesma cara, mesma pança Um lado seu é uma criança O outro tem que fazer a cobrança E imagina se o Brasil fosse igual a vila Onde o menino pobre, o menino rico Chiquinha, Chaves, Enhonho e Kiko Estudassem da mesma postila E dividissem junto o sanduíche de presunto Que trouxeram na mochila Somos um país de seu madrugas Um povo endividado com aluguel atrasado Por culpa de sanguessugas Que se vestem de seu barriga Mas são indiferentes ao sem teto Que passam frio pelas madrugas Você, você não seu barriga Você é a metáfora com o nosso povo latino Aguenta as pancadas da vida Quando não é na entrada, é na saída Mas nunca revida Pois sabe que o ódio é o pior inquilino E ainda assim convida A vila toda pra sua casa No feriado natalino Você, seu barriga Que nunca saiu da vila ileso E a todo sempre quis o bem Mesmo carregando o peso De ser o senhor que carregava os pesos Nunca se sentiu maior do que ninguém Era um capitalista Mas não pensava só no lucro E num gesto de compaixão Ao Chaves estendeu a mão E o levou para Acapulco Seu barriga, você nos ensinou A grandeza do perdão Maior que a sua barriga Só o seu coração E como não se emocionar Vendo Chaves realizar um sonho Como se fosse seu próprio filinhonho Levou ele pra ver o mar Você que nos fez rir até doer a barriga Aquele dia nos fez chorar O que me faz pensar Quantos Chaves são deixadas pra trás Quantos seu barrigas voltam pra ajudar Muito obrigado Edgar Vivar Somos nós que te devemos Por seu brilhante papel Você mora nos nossos corações E essa casa aqui não se paga aluguel Não quero alugar o seu tempo Porque tempo é coisa preciosa Que não se aluga Se você é jovem ainda Amanhã velho será E quando o tempo passar E eu estiver com rugas Espero que o nosso Brasil Seja mais seu barriga Pra que possamos ser capazes De ajudar os nossos Chaves E seu Madrugas Muito obrigado 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 Mais um Mais um Esse verso repetido 30 de uma vez Voltam 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 Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado